Literalmente, chegar no sucesso que eu quero é só questão de tempo A grande realidade é que toda segunda-feira, mano, é impressionante Toda segunda-feira eu fico com esses pensamentos e com essa motivação do caralho Eu acho que é porque eu vejo, às vezes, alguns vídeos, tá ligado? Mano, no meu Reels, Instagram, é só isso que tem, mano, motivação Tipo assim, caralho, mano, que eu preciso fazer uns bagulho E, porra, mano, eu sinto sempre que eu realmente tô em direção a isso, tá ligado? Literalmente, chegar no sucesso que eu quero é só questão de tempo Fala, meus lindos, pra quem não conhece, eu sou o Caio do Pouço, eu sou a Telecadestinista Dejeito que a sua física seja bem-vinda, mas o vídeo, rapaziada Cara, final de semana, mano, foi bem louco, mano Eu tive uma experiência aí, é, um pouco diferente, tá ligado? Porque eu fui no shopping, trocar umas roupas, pá, suave, sem pretensão nenhuma Aí, simplesmente, cara, mano, eu me deparei lá com uma venda de carros E, mano, eu fiquei muito emocionado E eu não sei explicar o porquê, tá ligado? Eu basicamente fiquei emocionado e é isso É, porque eu cheguei lá nessa venda de carros Que não era realmente o foco que eu tinha Mas eu vi alguns carros lá e fiquei, tipo assim, ó, interessante E nessas vendas de carros, mano, tava tendo um Audi TT, mano Preto, mano, lacrado E eu, tipo assim, meu Deus, cara Não, na moral, perfeito, mano, perfeito E eu nem sou tão ligado, assim, com o carro, essas paradas Mas, cara, aquele carro parece que tava olhando pra mim, assim, tá ligado? Aí eu peguei e falei, mano Cara, deixa eu chegar mais perto E nisso que eu fiquei lá, mano E eu olhei o carro e tudo mais Mano, eu senti um bagulho muito louco, mano Tipo, dentro, assim, tá ligado? De, sei lá, mano, uma espécie de Não é uma premonição, mas não sei Sabe quando você sente e fala, mano Tu vai ter um desse daqui logo menos, tá ligado? E foi muito bizarro, mano E eu fiquei muito emocionado na hora Tipo, eu não sei por que eu fiquei emocionado Mas eu olhava o carro e, tipo, parecia que era, tipo, assim Mano, eu tô me vendo, assim, no futuro, tá ligado? Com esse carro e com essas paradas E, mano, eu fiquei muito, muito, muito emocionadão mesmo Tá ligado? Eu quase chorei, mano Pra vocês terem noção Tipo, eu... E eu não sei entender, mano Por que que isso tava acontecendo E é muito louco, né? Às vezes a gente tem essas sensações, né? Sem saber o porquê, tá ligado? Parece que simplesmente, tipo, tem algo te tocando Tipo assim, mano Aguarda, tá ligado? Esse bagulho vai acontecer E com essas paradas, assim, que vai acontecendo Eu fico cada vez, mano Mais na vontade, tá ligado? De realmente, porra Me dedicar nos bagulhos De fazer as paradas acontecer E não deixar, mano Meus sonhos morrerem, tá ligado? Porque eu lembrei muito do vídeo do Toguro, mano É... Toguro é um youtuber do caralho Tipo assim, beleza Muita pessoa, às vezes, critica ele em alguns pontos Mas na minha visão, em certas coisas Ele, tipo assim, acaba sendo motivação, tá ligado? Teve um vídeo, mano Que ele postou no YouTube Tipo, acho que em 2014, mano Sei lá Tipo, ele foi no shopping, mano Mesmo situação que eu Foi no shopping E tinha uma Z4 lá, tá ligado, mano? Uma amostra Ele falou, gente Olha isso daqui, meu carro Tudo mais, né? E, tipo assim, mano Quatro anos depois Ele com a porra de uma Z4, mano Eu fiquei, tipo assim Caralho, mano É isso, tá ligado? E eu sei que, mano Eu ando muito motivado E eu ando com muitas ideias Na minha cabeça, tá ligado? E é muito bom É... Eu ter esse... Esse contato, tá ligado, mano? De falar pra vocês Esses meus sonhos Essas paradas Porque eu acho que isso é fundamental Tá ligado? Eu mostrar o que eu tô sentindo E é isso que eu quero Com esse meu canal no YouTube É eu mostrar realmente Tudo que eu tô passando Minhas motivações Às vezes também É os momentos difíceis Tá ligado? E essas coisas Estão me deixando muito inspirado Então é uma coisa Que eu vou tentar fazer mais vezes É... Tipo, ver essas paradas, tá ligado? Que eu realmente tenho como sonho Às vezes eu só vejo por Instagram Ou coisa do tipo Mano, nem presencialmente, tá ligado? Então às vezes, porra Aí ver uma casa Tipo, foda-se, mano Vai demorar muito Pra eu ter uma casa ainda É... Porque eu não tô nem informado, né, mano? Mas enfim Pra ser, tipo assim Olhar e ficar, tipo assim Cara É isso que eu quero conquistar, tá ligado? Graças a Deus, mano Eu tenho alguns amigos Que já fazem E já tem coisas muito fodas E que quando eu tô com eles Eu fico tipo assim Mano, porra Eu também posso, tá ligado, mano? Eu também quero E é isso, mano Segundo ano aí É um pouquinho de motivação Desabafa aí pra vocês E vamos que vamos, família Tamo junto Um beijo na bunda Vamos que vamos E é nóis Fui